E a gente não precisa de mendigar, estar perto de pessoas que não fazem nada de bom pela gente. São pessoas tóxicas que te sugam tanto que você sente até um mal-estar de estar ali perto. Sabe aquelas pessoas que te fazem mal, que te sugam e só olha pra você quando tem interesse? Então, são sobre essas pessoas que eu vim falar com vocês hoje. Eu quis trazer esse tema aqui pra vocês porque são coisas que realmente eu tenho feito na minha vida. Aconteceu muitas coisas, né? De lá pra cá, desde quando eu me entendo por gente até hoje. E a gente vai identificando tipos de amizades, tipos de pessoas que a gente vai aprendendo a limpar, a limar, dar tchau e benção pra essa pessoa. Porque, gente, se não te agrega, não faz sentido ficar na sua vida. A gente tem que aprender a tirar coisas e pessoas que não nos fazem mal. Aí eu separei aqui cinco tipos, cinco tipos de amizades que eu não quero mais pra minha vida. Na verdade é aquilo, né, gente? A gente tem muito colega, tem muito conhecido. Mas amigo, gente, realmente amigo, a gente tem pouquíssimos e é muito raro passar da conta dos dedos. As duas mãos de amigo já é coisa demais, entendeu? Então amigo mesmo são poucos. Primeiro tipo de amizade que eu não quero mais, tá na minha colinha aqui. Amizade por interesse. Sabe aquela pessoa que só lembra de você quando precisa de você? Quando estar com você vai trazer algo pra ela em benefício próprio dela? Ou precisa de um favor quando alguma coisa interessa pra ela? Ela não te liga simplesmente pra saber, oi, tudo bem? Como você tá? Ela só aparece na sua vida, na sua casa, manda e-mail quando ela precisa de você. Tipo de amizade assim, eu não quero. Tô fora. Outro tipo de amizade é aquela amizade falsa. Quem quer amizade falsa? Ninguém, né, gente? Nem é a pessoa ser falsa. Sabe certas coisas que você tem por conveniência? Por algum motivo, você tem aquela pessoa como amiga. Um exemplo de amizade falsa que eu estou querendo dizer pra vocês. Os seus princípios não são os mesmos. Os seus interesses não são os mesmos. Não que você precisa pensar igual o seu amigo. Não, isso não acontece. Se você, por exemplo, preza muito o respeito a seus pais. E esse amigo não respeita os seus pais. Pra mim, isso é uma amizade que não tem como ir pra frente. Porque os nossos princípios não são os mesmos. E tipo assim, você gosta muito de cinema e a pessoa não vai no cinema. Nunca está disponível pra ir no cinema com você. Ou ela quer ir pra praia, pro clube. Nunca vai no cinema. Só as vontades dela, só os interesses dela tem que prevalecer. Ela nunca está junto com você nos momentos que você quer estar com ela. Cada uma tá puxando pro seu lado. E não orna. Não orna, não encaixa. A gente tem que compartilhar momentos felizes e encaixar. E ter interesses em comum. Se divertir junto. Apoiar um a outro. Então essas amizades que não são verdadeiras. Que são por conveniência. De quando for necessário. É um tipo de amizade também que não interessa. Outro tipo de amizade são amizades que te sufocam. Amizades que te cobram muito. Por exemplo, tem aniversário do meu irmão. Eu vou no aniversário do meu irmão. A pessoa vê que eu fui no aniversário do meu irmão. Ficou sabendo que eu fui. Como assim você não me levou? Fica te cobrando, sabe? Essas cobranças. Amizade tem que ser livre, espontânea. E não é porque você é amiga da pessoa. Que você tem que estar 24 horas, 25 horas por dia com ela. Tudo que você for fazer na sua vida. Você tem que colocar ela. Isso sufoca. Isso cansa. Cada um tem que ter liberdade. De fazer o que tem vontade. Quando sentir vontade de estar com alguém. Isso sim é amizade. Não obrigatoriamente. De tudo tem que levar. Todo dia tem que conversar. Não. Eu tenho várias amigas, inclusive. Nem moro na mesma cidade que eu. E mesmo assim a gente é amiga. Quando a gente quer falar com a outra, a gente fala. Outro tipo de amizade que eu não quero pra mim de jeito nenhum, gente. É aquele amigo desleal. Posso colocar também como amigo falso. Que na sua frente ele é a melhor pessoa do mundo. Você é a melhor pessoa do mundo. Você é isso. Só te coloca pra cima. Você é a melhor pessoa. Que te dá razão em tudo. E por trás não é nada daquilo que falou. É falso. É duas caras. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero isso pra minha vida, não. Gente, amigo desleal pra mim é a pior coisa. Deslealdade pra mim de amigo é uma coisa muito grave. E quando você percebe que a pessoa é desleal. Você sofre muito. Porque você confiou nessa pessoa. Você é leal a essa pessoa. Quando você vê, ela não é nada disso que você pensava. E dá pra perceber alguns sinais disso aí, gente. O olhar, ele fala muito. Quando você olha no olhar e a pessoa não fixa o olho em você. Começa a perceber. Se você tem amigo e ele não olha no seu olho. Pode começar a observar os sinais. Em certos assuntos, ele desvia o olhar. Você vai perceber. Prefiro contar nos dedos como eu tenho amigas. Três, quatro. Do que um monte de gente que não é leal. Que quer se fazer do seu amigo. Mas na verdade é um falso. Outro tipo de amizade também que eu não quero na minha vida. São aquelas pessoas que dizem ser seu amigo. Que dizem gostar de você. Mas não perdem a oportunidade de te diminuir. De te jogar pra baixo. De vir com aquelas brincadeiras que a gente sabe que nunca é brincadeira. Que é verdade. Pra te diminuir. Pra te constranger. Pra te ofender. Tirando o sarro da sua cara. Te diminuindo. Te colocando inferior. Então pessoas que são melhor que eu. Eu não quero. Eu não quero ninguém melhor que eu. E não quero ninguém inferior que eu. Sabe por quê? Porque não existe. Não tem ninguém melhor que eu. E menos que eu. Eu quero amigos que sejam como eu. Que sejam iguais a mim. Porque na verdade não tem ninguém melhor. São esses tipos de amizade. Principalmente esses cinco tipos de amizades que eu falei com vocês. Que eu não quero. Eu prefiro contar no dedo como eu falei. Posso contar no dedo real gente. Minhas amizades. Mas eu prefiro elas. Mesmo a distância a gente conversa. A gente compartilha. A gente troca. Quando tá junto também a gente troca. Prefiro contar nos dedos. Ter essas pessoas especiais perto de mim. Do que um monte de gente. Principalmente hoje em dia em rede social. 300 milhões de amigos que quando você precisa realmente. Pelo menos de conversar. De desabafar. E acabou a memória do celular. E a gente voltou aqui né. Como eu tava dizendo. Quando você precisa de um amigo. Simplesmente pra rir um pouco. Pra sair e rir um pouco. Você não tem. Então é melhor a gente contar nos dedos. Aquelas pessoas que você pode realmente contar. Que você confia. Que você se sente bem. Que você compartilha momentos felizes. Do que pessoas que não te agregam. Que te sugam. Que só pensam em você. Quando precisa de você. E a gente tem que aprender realmente a se amar. E se cuidar. E a gente não precisa de mendigar. Estar perto de pessoas. Que não fazem nada de bom pela gente. Tá muito fácil hoje em dia. A gente perceber essas pessoas. São pessoas tóxicas. Pessoas que fazem mal. Que te sugam tanto. Que você sente até um mal estar. De estar ali perto. Entendeu? Me conta aqui. Se você tem amigos assim. Se você já descartou da sua vida. Ou se você ainda continua teimando com essa amizade. Me conta aqui. Se você já passou por alguma dessas situações. Que eu citei aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixe o like pra mim. Que é muito importante. Pra eu saber. Que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal. Se você chegou agora. Me acompanhe no Instagram. Pra gente ficar juntinho. Coladinho. O dia inteirinho. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. 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 Tchau.